O Buluzão, pessoal, tá indo atrás de um novo amor. Veja só vocês aqui, ó. Vou tentar ser feliz novamente amanhã. O Buluzão tá indo pra São Paulo, já fui pra São Paulo hoje, sábado, dia 30 de 4 de 2022. Até o pesado momento, o Buluzão sequer deu notícia de vida. Sequer deu notícia de vida. E aí, Brasil, pra acabar de arrebentar, o nosso amigo aqui, o Cuco Maluco, o Cuco Maluco, me mandou aqui umas mensagens. Eu vou ler essas mensagens pra vocês, tá? É o seguinte, Brasil, presta atenção aqui no contexto da parada. A mina chama Sayonara de Almeida. Tá lá, ó. Há anos que eu venho evitando essa situação, mas chegou no limite. Há uns seis anos eu sou perseguida por um rapaz de São Paulo, chamado... Ele é MC de funk, e rapaz é sempre me fazendo ameaças de mortes. Se eu não ficar com ele, não ficarei com mais ninguém. E eu sempre tentando contornar a situação, pois eu achava que era possível ele esquecer isso. Mas não. Só piorando. Então, ó, essa é o início de uma conversa. É o início de uma conversa da menina que o busão foi se encontrar. Vamos voltar aqui. Vamos terminar de ler a parada que vai piorar. Você tá achando que é pouco? Você tá achando que é pouco? Peraí que vai piorar. Vamos lá, ó. Ele me liga milhares de vezes todos os dias. Manda milhares de mensagens por números diversos. Contacta conhecidas pra saber de mim. Divulga meu número. Tinha umas 30 pessoas tentando me contatar no WhatsApp. Faz vídeos me difamando. Me tortura psicologicamente. Realmente não sei o que fazer, porque boletim de ocorrência não resolve. Ele já veio para a cidade, que estou duas vezes, mas ele não me encontrou. Graças a Deus, quero que ele se termine. Ele nunca mais me encontra e perturbe. Alguém pode me orientar, por favor? Grata. Essa é a garota que o busão foi se encontrar. Essa é a garota que o busão foi se encontrar. E até o prezado momento, o busão não deu notícia de vida. Agora, eu pergunto pra vocês do outro lado. Vocês acham que isso é um golpe? Vocês acham que o busão vai se dar muito mal em São Paulo? O que vocês acham que vai acontecer? Eu estou torcendo pra treta e continuo assistindo meus vídeos e cortes todo dia aí, que vai ter direto. Nova cobertura todo dia, live e cortes todo dia sobre o BBB. Busão Big Brother, busão tóxico. É isso, Brasil. É isso, Brasil. Mano.